Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, pra falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2024, vigésima segunda rodada neste final de semana. Teremos jogos sábado e domingo, lembrando que no meio de semana retornaremos a Libertadores e a Sul-Americana. Então começou aquele porradeiro, campeonato brasileiro, Copa do Brasil, campeonato brasileiro, Copa do Brasil, campeonato brasileiro, Libertadores Sul-Americana, campeonato brasileiro, Libertadores Sul-Americana e daqui a pouco Copa do Brasil de novo, ou seja, sem descanso. Então você, torcedor Nutella, você, torcedor Nutella, que tem o seu time na Copa do Brasil, na Libertadores, na Sul-Americana ou nos três campeonatos, entendam o Nutelinha, que o seu time não vai conseguir dar espetáculo todo jogo. Nutelinha, deixa eu te explicar. Copa do Brasil, Libertadores Sul-Americana, tá em fase de mata-mata. Mata-mata não se joga, mata-mata não se dá espetáculo. Se puder dar espetáculo, melhor. Mas mata-mata você tem que avançar de fase, o Nutella. Então para de reclamar, o seu time avançou. Bota as mãos pro céu, porque os outros não avançaram e não ganharam a pratinha que seu time ganhou. Então, Nutelinha, traumatizadozinho, porra, para de babaquice e apoia o seu time. Jogando bem ou jogando mal, não avançou? Então para de babaquice e arrogância, de prepotência, de soberba. Porra, tá chato. Tem umas torcidas que estão chatas. Infelizmente, a torcida pra qual eu torço, o time pra qual eu torço, a torcida está soberba, está chata pra cacete. É, sem falar que a torcida do meu time era isso, era aquilo, aquilo outro. Eu sempre combati um pouquinho. Mas infelizmente, é impossível não dizer que os caras estão certos. A torcida do meu time é chata pra caralho. Tá muito Nutella. Os comentaristas, canais, tanto de TV quanto de YouTube, que têm torcedores do meu time, porra, tão chato pra cacete, uma prepotência, acham que estão acima do bem e do mal. O time tem que estar sempre dando espetáculo. Porra, irmão. Menos, menos, menos. E pra aqueles torcedores que não são do meu time, que estão reclamando do teu time, porque avançou de fase, mas não deu espetáculo? Porra, então não torce pro teu time, torce pra outro time, porra. Se você não tá feliz que seu time avançou, porra, irmão, não torce mais, não vai ao estádio, não vê televisão, torce contra, seca pro teu time sair, porra, que talvez você fique feliz. Porra, sacanagem não, as torcedoras estão chatas pra cacete. E eu tô falando diretamente da do meu time, que está uma das mais chatas e soberbas por de todas. Acha que tem que dar espetáculo em todo jogo. E aí, um monte de canal falando disso? Ah, esses torcedores que parecem piolho que vão pela cabeça dos outros, né? Não tem opinião própria? Ah, não, o cara tá certo. Tá certo nada, irmão. Mata-mata, você tem que passar de fase. Não é dar espetáculo, é passar de fase. Bom, então, só pra lembrar, é, no meio de semana, teremos Sul-Americana e Libertadores, oitavas de final, primeira partida. Então, temos muitos times envolvidos, acho que treze ou quatorze, se eu não estiver enganado, tá? Depois eu vou dar uma olhada aqui pra relembrar. Então, teremos treze ou quatorze times que estarão fazendo a primeira partida das oitavas de final. E aí, é óbvio o Nutelinha, o Chiliquento, né? Vai poupar, irmão. Vai poupar. O Campeonato Brasileiro é o mais importante? Tem que ser mais importante que tudo? Sim. Mas, irmão, vamos ser bem sinceros. Sempre, sempre deram atenção às copas. Sempre. Principalmente a Libertadores. Teve uma época aqui no Brasil, o novinho, que o Brasil cagava pra Libertadores. Cagava pra Libertadores. Cagava. E aí? O Brasil não ganhava Libertadores nenhuma. É por isso que os times argentinos têm Libertadores pra cacete, os uruguais. Porque eles davam atenção a Libertadores e o Brasil cagava. Depois, num determinado momento, começou a se dar atenção a Libertadores. E aí? A crônica toda sempre falou isso. Bom, tem que poupar no Campeonato Brasileiro e dar atenção a Libertadores pra gente ganhar. Foi o que aconteceu? O Brasil começou a dar atenção a Libertadores e começou a ganhar. Igual na Copa América. O Brasil cagava. A Seleção Brasileira cagava pra Copa América. Chegou um determinado momento que resolveu querer ganhar. E aí começaram a dar atenção. Então na Libertadores é a mesma coisa, sul-americano é a mesma coisa. Sempre cagaram, um deram atenção, iam com time em reserva. Foda-se. Não tava nem aí. Porque o objetivo era o Campeonato Brasileiro. E igual é em alguns países da Europa. Que o principal é o Campeonato Interno. E aí o Brasil começou a ganhar. Libertadores, sul-americana começou a ganhar, começou a ganhar, começou a ganhar. E todos os crônicos, todos eles. Não, tem que poupar no Campeonato Brasileiro que o Campeonato Brasileiro dá pra se recuperar. E aí, por algum motivo que eu não sei qual é, por algum motivo que eu não sei qual é, alguns começaram a mudar. Não. É um absurdo. É um desrespeito. Não dá atenção ao Campeonato Brasileiro. Se tiver que poupar, poupa na Libertadores e poupa na Copa do Brasil. Campeonato Brasileiro é sagrado. Ué, os mesmos caras que falavam há pouco tempo atrás que tinha que dar atenção à Libertadores e à Copa do Brasil porque era um caminho mais curto. Era um título internacional da Libertadores da Sul-Americana. Os mesmos caras agora falaram que não. Difícil, né, irmão? Na boa. É, por mais que tente, a maioria dos times vai poupar. Não tem jeito. Sabe por quê? Porque não tem elenco. Não existe nenhum time aqui no Brasil, nenhum time aqui no Brasil que dá pra disputar três competições sem poupar. Não existe. Aquele papo do Jorge Jesus, caosada. Você, você, que acredita que o Jorge Jesus fala. Ah, o Jorge Jesus disse que não poupa nunca. Mentira! É só você pegar as escalações do Flamengo de 2019 que você vai ver que o Jorge Jesus poupava assim. É só você pegar. Não quer acreditar em mim? Vai lá, pega todas as escalações do Flamengo. Vê quantas vezes o Flamengo jogou com o mesmo time. Vai lá e pega. Óbvio que ele poupava. Lógico que ele poupava. É só você pegar as escalações. Eu não preciso falar que não. Vai lá em 2019. Bom, e ver as escalações do Campeonato Brasileiro, Libertadores. Vai lá e dá uma olhada. Tu vai ver se ele poupava ou não poupava. Aquilo que ele falou é mentira. Tá? Aquilo é mentira. Ele poupava, sim. Bom, vamos lá. É... Então, teremos mais uma rodada do Campeonato Brasileiro e provavelmente muitos times poupando. E poupando, na minha opinião, com razão. Ah, mas o meu time tá brigando pelo título lá em cima, não sei o que lá. Vamos lá. Na Copa do Brasil, dos quatro primeiros colocados, apenas um continua na Copa do Brasil, que é o Flamengo. Dos quatro primeiros, apenas um continua na Copa do Brasil, que é o Flamengo. E, consequentemente, o Flamengo tá na Copa do Brasil e também na Libertadores. Isso vai atrapalhar o Flamengo lá na frente? Pode. O Flamengo não tem elenco pra jogar três competições com os mesmos times. Não dá. Vai ter que poupar. Não dá. Dá pra entender o Nutella. Eu tô dando esse exemplo do Flamengo, porque o Flamengo tá nas três. Os outros times que estão nas três competições ainda, não vai dar, vai ter que poupar. Ah, e os times que estão em duas? Bom, time que tá em duas e tá na Liberadora Nacional Americana, nessa rodada vai ter que poupar, principalmente se estiver jogando em casa, pra fazer o resultado em casa. Então, irmão, não tem jeito. Vai se poupar. Então, teremos resultados nessa rodada que talvez não acontecesse se tivesse todo mundo com o time completo. E aí, a culpa é de quem? Calendário. CBF. Presidente dos times. Presidente dos times não tem culhão pra bater de frente com a CBF. Não tem culhão. Porque se tivesse, se tivesse interesse, já tinha arrumado o calendário brasileiro. Já tinham arrumado. Eu vejo falar, 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 falar. Mas ajeitar, eu não vejo. Parece que não tem culhão ou não tem interesse. Só joga... Não, vamos falar que a gente quer ajeitar e vai deixando do jeito que tá, que tá maneira. Essa é a impressão. Então, vamos lá pros nossos jogos. Só pra lembrar aqui, rapidamente, quem são os times brasileiros que estão na Libertadores. Vamos lá, ó. Grame e Fluminense se enfrentam pela Libertadores. O Atlético Mineiro joga fora de casa contra o São Lourenço. Botafogo e Palmeiras se enfrentam pela Libertadores. O São Paulo enfrenta o Nacional fora de casa pela Libertadores. E o Flamengo joga em casa contra o Bolívar. Ou seja, temos dois confrontos entre brasileiros na Libertadores, Grame e Fluminense e Botafogo e Palmeiras. E temos Atlético Mineiro e São Paulo jogando fora de casa pela Libertadores. E o Flamengo jogando na primeira em casa pela Libertadores. Então, são um, dois, três, quatro, cinco, seis. São sete times brasileiros na Libertadores. Desses sete times, temos um, dois, um, dois... Temos dois times brigando contra o rebaixamento. Grêmio e Fluminense. Dois times brigando contra o rebaixamento e na Libertadores. E os outros, não. Os outros estão mais na parte de cima da tabela, da metade para cima. Atlético Mineiro, Botafogo e Palmeiras, São Paulo e Flamengo. E na Sul Americana? Vamos aqui, na Sul Americana. Sul Americana temos o confronto entre Bragantino e Corinthians pela Sul Americana. Fortaleza e Rosário fora de casa. Temos Atlético Paranense e Belgrano em casa. E Cruzeiro e Boca Juno, Cruzeiro jogando fora de casa. Pela Sul Americana temos dois, três, três, quatro. Temos cinco times. Ou seja, temos sete da Libertadores e cinco da Sul Americana. Temos doze times do Campeonato Brasileiro. Doze. Ou seja, a maioria estarão com jogos no meio da semana. Então, a tendência é que esses doze times, a tendência que esses doze times é poupa. Com exceção, na minha opinião, tem alguns times que não deveriam poupar. Grêmio e Fluminense não deveriam poupar. Grêmio e Fluminense na Libertadores não deveriam poupar. Na Sul Americana, quem é que não deveria poupar, na minha opinião? O Corinthians. O Corinthians está na zona de abaixamento. Não deveria poupar. O Fluminense está na zona de abaixamento. Não deveria poupar. O Grêmio está ali próximo do abaixamento. Não deveria poupar. Então, na minha opinião, tem três times que não deveriam poupar. Corinthians, Grêmio e Fluminense. Porque o campeonato principal é o campeonato brasileiro. Tanto para Corinthians, quanto para Grêmio, quanto para Fluminense. O principal é o brasileiro. Libertadores sul-americanos, irmão. Bota o mistão e tenta a sorte. Essa é a minha opinião. Então, vamos lá, galera, para a vigésima segunda rodada. Para os meus palpitos aqui. Só para lembrar aqui, rapidamente, a classificação, como é que está a classificação do campeonato brasileiro. Bom, campeonato brasileiro. Não está todo mundo com o mesmo número de jogos. Não está. Tem times com 20, times com 19, times com 21, times com 16 jogos, que é o caso do Internacional. Então, vamos lá, cara. Botafogo é o primeiro colocado com 43 pontos, segundo colocado é o Flamengo com 40, Fortaleza é o terceiro com 39, o quarto é o Palmeiras com 37. Os quatro primeiros estão na Libertadores e na Sul-Americana. Botafogo, Flamengo e Palmeiras na Libertadores e o Fortaleza na Sul-Americana. Então, os quatro primeiros têm jogo importante na próxima semana. E desses quatro primeiros tem um confronto, Flamengo e Palmeiras. A tendência, na minha opinião, é que o Flamengo poupa o Palmeiras também. Até porque o Flamengo joga contra o Bolívio Fincalho e o Palmeiras pega o Botafogo. Então, eu acredito que o Botafogo também vai poupar, né? Porque vai pegar o Palmeiras. Temos o Cruzeiro, que é o quinto colocado com 35, o São Paulo é o sexto com 35. Quinto e sexto colocados, Sul-Americana e Libertadores. Acredito que vão poupar. Ao sétimo colocado é o Bahia com 32? Não está. O oitavo colocado é o Atlético Paranense com 28. Está na Sul-Americana. Acredito que vai poupar. O nono colocado é o Atlético Mineiro com 28. Acredito que vai poupar que está na Sul-Americana, que está na Libertadores. O décimo colocado é o Bragantino, que está na Sul-Americana. Acredito que deva poupar. O décimo primeiro é o Vasco da Gama, nada. O décimo com 24 pontos. O décimo segundo é o Criciúma com 24. O décimo terceiro é o Juventude com 22. O Grêmio é o décimo quarto com 21. Não está na Libertadores, mas não deveria poupar. Está colado na zona de abaixamento o Grêmio. Não deveria poupar. O Vitória é o décimo quinto com 21. O décimo sexto é o Internacional com 21. O décimo sétimo é o Fluminense na zona de abaixamento com 20, que joga contra o Grêmio. Não deveria poupar. O Grêmio tem 21 e o Fluminense 20. Os dois brigando com o rebaixamento. Vai dar prioridade a Libertadores? É sério? Depois não reclamem. Décimo oitavo é o Corinthians. Outro na zona de abaixamento. Vai poupar? Vai poupar no Campeonato Brasileiro para jogar Sul-Americana? Libertadores? Está de sacanagem, né? O décimo nono é o Cuiabá e o vigésimo é o Atlético Mineiro. Então vou repetir. Corinthians, Fluminense e Grêmio não tem que poupar. O Libertadores e Sul-Americana não é objetivo. Objetivo é sair da parte de baixo da tabela. Então não deveriam poupar. Para mim, se poupar, vai estar cometendo um grande não erro. Então vamos lá. Vigésimo e segunda rodada. Fortaleza e Criciúma. Eu acredito que o Fortaleza vai dar uma poupada em alguns jogadores. Só que o Fortaleza já está acostumado nessa mexida. Então, o Fortaleza não vai nem poupar. Ele vai mexer o time. O Voivoda faz isso há anos. Então, o Fortaleza é de todos. O Fortaleza é o que sente menos isso aí. Porque o Voivoda já gira o elenco o tempo inteiro. Então o Fortaleza não vai sentir. Fortaleza e Criciúma. Para mim, vitória do Fortaleza. Para mim, o Fortaleza vence o Criciúma em casa. Cuiabá e Grêmio. Para mim, o Grêmio não tem que poupar. Então eu vou fazer a minha análise aqui do Grêmio não poupando. Eu não acredito. Eu acredito que o Grêmio vai poupar. Eu acredito. Mas não deveria. Cuiabá e Grêmio. Cuiabá e Grêmio. Cuiabá e Grêmio, eu vou de empate. Cuiabá e Grêmio, o meu palpite é empate. Cruzeiro e Atlético Mineiro. Clássico Mineiro. Clássico Regional. O Cruzeiro é numa posição melhor do que o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro avançou na Copa do Brasil. Os dois podem poupar porque os dois vão jogar. Libertadores e Sul-Americana? Sim. Na posição que estão no Campeonato Brasileiro, podem poupar. Então eu acredito que Cruzeiro e Atlético Mineiro possam poupar. Não é regra. Por quê? Porque é clássico. Clássico ninguém quer perder. Então, se Cruzeiro e Atlético Mineiro não pouparem, dá para se entender. Porque é um clássico, irmão. Eu acho que o clássico, para uma boa parte, vale mais que Libertadores, vale mais que qualquer coisa. Poupa não é Libertadores, mas no clássico eu não vou admitir perder para o meu arqueival. Então, talvez Cruzeiro e Atlético Mineiro não vão com o time misto. Vão com o time principal porque é clássico. Ninguém quer perder. Cruzeiro e Atlético Mineiro. Cara, bom jogo. Eu vou de empate. Cruzeiro e Atlético Mineiro, eu vou de empate. Corinthians e Bragantino. Vou repetir. O time do Corinthians já é ruim titular. Reserva? Arrego. O Bragantino pode poupar alguma coisa. Mas eu não acredito que o Atlético Mineiro vai poupar para dar prioridade à Sul-Americana, ou o que for, estando na zona de abaixamento, irmão. Vai ser loucura. Corinthians e Bragantino. Cara, Corinthians e Bragantino. Bom jogo. Eu vou de palpite duplo. Corinthians e Bragantino, eu vou de empate ou Bragantino. Coríntias e Bragantino. Eu vou de palpite duplo. Coríntias ou Bragantino. Vasco da Gama e Fluminense. Clássico carioca. Clássico carioca. Nenhum dos dois tem que poupar. Porque os dois estão brigando contra o rebaixamento. Os dois brigando contra o rebaixamento. Prioridade é... Apesar que o Vasco não, desculpa. Me confundi aqui. O Vasco da Gama não vai poupar porque o Vasco da Gama está na Cala do Brasil, mas não está Libertadores Sul-Americana. Desculpa. Então o Vasco da Gama não vai poupar. Desculpa, tá? O Vasco da Gama não vai poupar porque não vai jogar na meia-semana. O Fluminense tem um jogo contra o Grêmio para Libertadores. Irmão, torcedor do Fluminense, esquece o Libertadores, parceiro. Vai com o time que jogou contra o Juventude na primeira partida e vai jogar. Contra o Grêmio lá, parceiro. Prioridade Fluminense é o Campeonato Brasileiro. Tá? Então, Vasco da Gama e Fluminense. Pra mim, Fluminense com o time titular. Vasco da Gama e Fluminense, pra mim, dá Fluminense. Pra mim, o meu palpite. Vasco da Gama e Fluminense, eu vou de Fluminense. Vitória do Fluminense. Juventude e Botafogo. Juventude, que é o seu time principal, classificado na Copa do Brasil. Time principal. Não tem nada no meio dessa semana. Botafogo tem um jogo complicado contra o Palmeiras para a Libertadores. O Botafogo é o líder e o Botafogo pode poupar. O Botafogo pode poupar. Então, eu acredito que o Botafogo vá com um time misto, mexido. Juventude e Botafogo. Pra mim, palpite. É empate. Juventude e Botafogo. O meu palpite é empate. O Juventude tá complicando os cariocas, hein? O Juventude tá complicando os cariocas e complicando bastante. Bastante os cariocas. Juventude e Botafogo, pra mim, empate. Bahia e Vitória. Clássico baiano. Teremos três clássicos regionais. Rio, Minas e Bahia. Bahia e Vitória. Bahia não tá em campeonato nenhum, né? A não ser a Copa do Brasil, tá? Mas já passou. Não tá a Libertadores nem Sul-Americana. E o Vitória também não. Bahia e Vitória. Times principais. Mano de campo do Bahia. Triunfo do Bahia. Triunfo do Bahia. Apesar de ser clássico, e no clássico pode acontecer muita coisa, mas, apesar do momento do Bahia ser muito ruim no campeonato brasileiro, mas a classificação do Bahia em cima do Botafogo, ganhando em casa de um a zero, acho que pode ter mudado o clima do Bahia. Então, eu vou de triunfo do Bahia em casa em cima do Vitória. São Paulo e Atlético-Aniense. São Paulo tem Libertadores, mas o Atlético-Aniense nada. Atlético-Aniense é o último. São Paulo pode dar uma poupada por causa do jogo da Libertadores. São Paulo e Atlético-Aniense. Eu vou de vitória do São Paulo. Vitória do São Paulo. Domingo, Flamengo e Palmeiras. Mais um Flamengo e Palmeiras. Primeiro jogo da Copa do Brasil, o Flamengo ganhou. Segundo jogo, o Palmeiras ganhou. Se classificou o Flamengo na Copa do Brasil, porque fez dois e só tomou um. Flamengo tem um jogo em casa contra o Bolívar e o Palmeiras tem um jogo contra o Botafogo. Jogo contra o Botafogo. Então, dois times com jogos difíceis. Irmão, por mais que se tenha rivalidade, Flamengo e Palmeiras tem que cagar pra rivalidade agora e pensar no jogo no meio de semana. Então, eu acredito, apesar da torcida Nutella do Flamengo, que acha que o Flamengo tem que dar show, tem que dar espetáculo, tipo Mauro César, Paparazzi, dentre outros aí, que acha que tem que dar espetáculo o tempo inteiro, que não admite o time apenas se classificar na Copa do Brasil, tão putinho que o Flamengo se classificou, mas não deu espetáculo. Porra, você enxerga. Pergunta se a torcida do Palmeiras ia ficar chateada se o Palmeiras tivesse se classificado jogando mal. Pergunta a torcida do Palmeiras se tivesse, ia ficar triste se tivesse jogado mal e eliminado o Flamengo. A torcida do Palmeiras ia estar rindo de orelha a orelha. A torcida do Flamengo, não. Não, não pode, inadmissível. É uma vergonha. São covarde. Porra, no jogo que o Flamengo massacrou o Palmeiras, o Tite foi um gênio. Aí, no segundo jogo, o Tite virou covarde. Os jogadores viraram covarde. Porra, na boa, só mandando ir pra merda, porque porra, rapaziada, são muito Nutella. Então, o Flamengo e o Palmeiras vão se enfrentar pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo é o segundo colocado, o Palmeiras é o quarto. Qual é a prioridade agora? É o Campeonato Brasileiro? Os dois podem ganhar o Campeonato Brasileiro? Sim. Os dois times podem ganhar o Campeonato Brasileiro. Porém, o Botafogo, que é o líder, já foi eliminado na Copa do Brasil. A torcida vai começar a berrar se foi eliminado pelo Palmeiras. E a torcida do Palmeiras vai berrar se foi eliminado pelo Botafogo na Libertadores. Então, eu acredito, eu acredito, que tanto o Palmeiras quanto o Flamengo irão poupar. E aí, poupando, eu acho que o time do Flamengo fica com um pouco mais de qualidades que o time misto do Palmeiras. O time misto do Flamengo, pra mim, é um pouco melhor que o time misto do Palmeiras. Bom, Flamengo e Palmeiras. Na minha opinião, os dois vão com o time misto, tá? Flamengo e Palmeiras com o time misto ou o time reserva? Essa é a minha opinião. Flamengo e Palmeiras. Pra mim, palpite duplo. Empate ou Flamengo? Palpite duplo. Palmeiras e Flamengo com o time em reserva, os dois. Empate ou Flamengo? E fechando a rodada, Internacional Atlético Paranaense. Internacional num momento muito ruim, né? Cinco jogos a menos que todo mundo. Cinco ou seis, sei lá. Um cinco. O time não consegue encaixar. Fez grandes contratações no início do ano, não consegue encaixar. E o Atlético Paranaense tem jogo pela Sul-Americana. Então eu acredito que o Atlético Paranaense vai dar uma poupada em alguns jogadores contra o Internacional. Cara, o Atlético Paranaense vem aí da classificação na Copa do Brasil, ganhando as duas do Bragantino. Mas eu vou nesse jogo, justamente porque eu acredito que o Atlético Paranaense vai poupar, eu vou de vitória do Internacional. Pra mim, o Internacional vence o time misto do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense vai jogar no contra-ataque. O Atlético Paranaense jogou no contra-ataque contra o Bragantino nos dois jogos e venceu. O Atlético Paranaense, pra mim, vai jogar no contra-ataque. Mas como vai continuar mexido, eu acredito que o Internacional possa vencer. Então o meu palpite é vitória do Internacional em cima do Atlético Paranaense. Então tá aí os meus palpites e as minhas críticas a esses torcedores Nutella que temos no nosso país. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!